Angola acolhe pela primeira vez o torneio de golfe denominado International Pairs. O evento, que conta com mais de 100 participantes dos 5 continentes e mais de 50 países, chega pela primeira vez a Angola e realiza-se no Mangais Golf e Resort nos dias 11 e 12 de setembro de 2021. A organização do torneio sente-se feliz pela oportunidade de Angola acolher o International Pairs e demonstra ao mundo a potencialidade turística que tem. Por isso, uma prova que para além de reunir um leque enorme de países, reúne também uma presença importante em termos da nossa região e daí estarmos muito focados em fazer algo que nos orgulhe e que nos coloque no mapa desta região em termos de golfe e em termos de turismo. Mais de 80 atletas irão participar desta competição, apurando-se os 40 melhores no primeiro dia que disputarão a final no dia seguinte. Segundo a organização da International Pairs, o nosso país tem muito para oferecer a prática do golfe. Angola tem muito para oferecer e o golfe terá, acredito, nos próximos anos um crescimento porque as condições naturais que Angola tem para a construção de campos de golfe e para a prática do golfe é única. Porque um campo de golfe o que é que precisa? Antes de mais, água. Angola é um país riquíssimo em água, com paisagens e natureza única, por isso temos todas as condições. Mas para isso... A dupla angolana vencedora deste torneio vai representar o país na final mundial que terá lugar no Algarve-Portugal, nos Pinheiros Altos, de 26 a 30 de outubro deste ano. Este torneio, que tem a patente sul-africana, já existe há mais de 20 anos, pois a primeira edição é datada de 1998 e já teve como vencedores a Inglaterra, Irlanda, Escócia, Filipinas, Estados Unidos da América, Namíbia, sendo a África do Sul o campeão em título. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.